E as gestantes contam a partir de agora no SUS com mais exames no pré-natal. E um deles é o ecocardiograma fetal, que permite diagnosticar doenças no coração do bebê, ainda no útero da mãe. Josiane está grávida de nove meses. Já está na reta final da gestação do primeiro filho. A expectativa é grande para a chegada da pequena Lita. O pré-natal ela está fazendo em uma unidade básica pelo SUS, perto de casa. Os exames apontam que o bebê está em perfeita saúde. E qual é a expectativa da chegada dessa princesa? Deu para chegar logo. Para maior proteção durante a gravidez, a partir de agora, a rede pública de saúde deve incluir no protocolo do pré-natal o exame de ecocardiograma fetal, que permite avaliar o funcionamento do coração do bebê, ainda no útero da mãe. A lei foi sancionada pelo presidente Lula e tem como objetivo de garantir o diagnóstico de cardiopatias congênitas, arritmias ou distúrbios funcionais. Além do eletrocardiograma do bebê, as unidades de saúde deverão fazer a ultrassonografia transvaginal nos quatro primeiros meses de gestação. Esses exames podem mostrar como a criança está desenvolvendo na barriga da mãe. E isso vai garantir um acompanhamento adequado na fase inicial da gravidez. Em caso de alguma alteração na gestação, a mãe pode ser encaminhada para o tratamento adequado. As medidas garantem a proteção da vida tanto para a mãe quanto para o bebê. O eco fetal é uma ferramenta que deve aumentar a detecção desses defeitos, mas que o sistema já tem que se preparar para que, uma vez feito o diagnóstico, a gente de fato consiga beneficiar essas famílias com o tratamento. E agora com essa oportunidade, encaixa bem melhor, né?